Estamos chegando em Praga, aliás, já chegamos em Praga, né? Vou mostrar o ônibus pra vocês um pouquinho, ó, que ele tem essa telhinha aqui E aí tem jogos, tem... aqui tem filme de tudo quanto é tipo, tem vários filmes Ó, várias opções Tem... tem tudo, tem série, livro, música, tudo Eles dão água, dão uma garrafinha de água, o outro lado deita pra caramba E tem banheiro, óbvio, tem tudo A melhor parte é que a gente pagou 8 euros na passagem de lá pra cá Então assim, não podia ser melhor Com 6 e meia da manhã a gente tá chegando e temos o dia todo pra passear Agora oficialmente chegamos em Praga Estamos entrando aqui na cidade antiga E essa região central é bem bonitinha Aqui é a Praça da Cidade Nova Lá no fundo ficou o Museu Nacional, ele tem reforma É a Praça Vencesal, onde eles tinham protestos, comemorações, tem ainda, né? E a cidade é bem mais nova, as construções bem mais novas Esse é o teatro estatal que o Mousa se apresentou algumas vezes Inclusive estreou Dom Giovanni aqui Ele escreveu pra estrear aqui E tem alguém me apressando ali E aqui é a Universidade de Carlos Foi um dos prédios destruídos na época do nazismo Ainda tem algumas marcas do prédio antigo Mas ele foi reconstruído Essa capela aqui é antiga Aqui tem a estátua do Kafka Nós vamos entrar no bairro judeu Aqui que ele falou que é um dos mais bem preservados da Europa Agora estamos atravessando a ponte Essa não é a ponte Carlos A ponte Carlos tá pra lá E nós vamos lá no castelo de Praga Lá em cima Olha que linda a vista aqui de cima E aqui já é a entrada do castelo Chegamos no castelo Na verdade a gente andou muito aqui Mais do que um castelo Que era uma cidadela Então tem muitas rosinhas Não é só um prédio Muito bonito Isso ainda dentro do castelo Aqui ó, a gente tem os apartamentos reais Na verdade a presidência agora Essa é a Catedral de São Vito A gente tá tentando descobrir onde que entra Mas aparentemente é muito linda Entramos agora na Catedral de São Vito Não achei nada demais É bonita Mas muito aquém das outras que eu vi Nessas viagens por aí Muito piorzinha Muito bonita Muito bonita Mas nada demais Estamos aqui dentro do Palácio Real Tem uma vista muito bonita Mais bonita que a lá de fora Oi Agora a gente vai visitar a Basílica de São Jorge Que é essa igrejinha aqui pequenininha A gente tava nesse prédio aqui Sai Vendo Palácio Real E ali é a igreja de São Vito Que a gente visitou também Catedral Olha, essa aqui é mais bonita que a outra Quer dizer, não mais bonita Mas mais diferente Pelo menos Tem uma sala cheia de instrumentos de tortura Olha Aqui dentro do castelo tem essa Golden Lane Que é essa ruazinha Ó, bem apertadinha Cheia de casinhas bem pequenininhas Que eles fizeram tipo uma exposição Que mostra como as pessoas moravam aqui antigamente Tem exposição de armaduras Tem lojinha de souvenir É bem bonitinho Vai até lá no fundo, ó Uma dessas casinhas Essa aqui, ó Número 22 Que o Kafka morou com a irmã dele Por um tempo Aqui tá até vendendo os livros dele, ó Tem uma plaquinha Aqui era a casa das costureiras Do Palácio do Castelo A musiquinha E agora a gente tá voltando lá pro centro Pela Ponte Carlos Que é a ponte mais famosa aqui Eu tô tomando esse negócio Que é tipo um sorvete com chocolate E um pão, eu acho que é tipo um pão com fila na Romênia Mais diferente Não sei direito Com açúcar Mas é tradicional aqui É, com açúcar É tradicional aqui E chama Tem chocolate, sorvete E é gostoso Olha que bonita a vista aqui da ponte Valeu, moço E alguém já roubou meu sorvete Tá fugindo Oh Roubou meu sorvete, né? Olha É, olha Olha Essa é a entrada da ponte Carros Ponte Charles Mas tá escuro Não sei se vai dar pra ver no vídeo E aí aqui a gente já chegou na cidade antiga de novo Voltamos pra praça principal Aí agora a gente vai subir aqui no relógio Relógio astronômico O nosso guia explicou exatamente como funciona Mas é tanto detalhe Que é até difícil Mas tem signo Lua Fase da lua Hora do dia Tipo manhã Anoitecer Crepúsculo A hora, óbvio Em três Tipo, sei lá Ali tem o É, como que é isso aqui? Negócio da lavoura lá É muita, muita coisa É muito interessante mesmo E ele vai se ajustando À medida que os dias vão ficando mais longos E mais curtos Muito legal Bem legal A gente vai subir lá em cima na torre Aproveitar que o dia tá limpo, né? Olha que linda a vista aqui de cima Nossa, muito linda A praça aqui embaixo Os telhados são bem diferentes Parece com os da Romênia Parece que eles têm olhos Olha aquela casa ali pra você ver Por exemplo Não parece com o olho Telhado Vou ver outra visão Ó, o castelo tá lá Olha lá no fundo É a Torre de Pólvora Que era o portal de entrada Aqui na época que Aqui tinha muito comércio Então o pessoal vinha do Oriente Entrava pela Torre de Pólvora Porque ela conectava a Muralha Então era o único portal de entrada Que tinha E aqui é a praça E o outro lado Pronto, agora vocês conhecem Praga toda O castelo lá de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Olha a torre de pólvora Bem de pertinho Eu falei aqui era o portão Que os comerciantes entravam E as muralhas saiam daqui Então era a única entrada nessa parte da cidade Pro centro histórico Que tá pra lá Que é onde a gente tá vindo A gente tá indo embora, já são sete horas E a gente já comeu, comemos uma pizza Gigante, né? Super barato, amanhã é o nosso último dia ricos aqui Porque depois a gente vai pra Amsterdã Nós vamos ser cobs em Amsterdã E de burro também, né? Porque aqui a moeda deles é muito desvalorizada Então a Libra vale muito, muito, muito Tudo fica muito barato E depois acabou a festa Tamo indo embora, a gente tá muito cansada A gente andou muito esses dias Hoje a gente vai aproveitar pra descansar um pouquinho Porque ainda tem alguns diazinhos aí De passeio pela frente Antes de voltar pro trabalho Você gostou de Praga? Bem bonito Fala sério, amor Fala sério Eu gostei muito de Praga Eu gostei muito Achei a cidade por todos os lados que a gente andou É muito bonita Tudo, tudo, todos os lados Todos os bairros que a gente passou É muito bonita Mas muito cheia Achei muito turista Muito, muito, muito turista O tempo inteiro, gente Emburrando Todos os lugares muito cheios Então isso me deu meio que um bode Mas gostei Achei a uma cidade muito bonita Não foi a minha preferida, não Mas é bem bonita E barata Parabéns Chegamos em casa Olha o nosso apartamento Que bom que é Uma janelinha Dá pra um estádio Eu vou mostrar a do quarto A gente tem de novo Nossa própria sala Nossa própria cozinha Isso aqui é cerveja Que o Igor comprou Eu vou levar a tampinha pro meu pai Cada uma foi tipo um pound, né amor? Trinta Menos de um pound, na verdade Mas nós temos a nossa cozinha E aqui minhas lojas Que as que eu comprei Que estão engolhadas Que a gente trouxe na mala Tem O nosso quartinho Tá bagunçado A gente chegou muito cedo E o banheiro Bem bom Foi bem barato Ah, deixa eu mostrar o estádio Que tem ali Olha, será que vai dar pra ver? Ali é um estádio A gente não sabe do que que é Que lindinho Mas é um estádio Olha o pôr do sol Que lindo Ah, rosinha